Impronúncia Quando eu falo de impronúncia, por isso vocês têm que observar que nós tivemos as reformas no Código do Processo Penal Quando eu falo de impronúncia, é que o juiz considerou naquele final da primeira fase do júri, do juízo, da causa que o réu, tem quanto réu indício de autoria e prova da materialidade E aí, professor? Ora, essa decisão, raciocínio comigo, ela é definitiva Se ela é definitiva, por quê? Porque ela não vai submeter o réu a julgamento Se ela transitar em julgado, acaba Acaba a possibilidade de você punir aquela pessoa Logo, ela é definitiva, logo cabe a tela assim Que conceder, negar, arbitrar, caçar ou julgar em indônia a fiança Então, toda decisão de fiança, concessão, negação, caçação, julgamento de indônia indeferiu ao requerimento de prisão preventiva Vamos falar da fiança um pouco, né? Fiança Gente, fiança é uma garantia que você presta para responder ao processo em liberdade Não é isso? Você paga, garante aquele dinheiro, dá aquele dinheiro, juízo, para responder aquele processo em liberdade Quais são, gente, os crimes inafiançáveis? Oi? Não, a Maria da Penha, ela é afiançável Quais são os crimes inafiançáveis? Eu tenho Não, esses são os O tráfico, o terrorismo e o A tortura são crimes assemelhados, não sejam outros, né? Vamos lá, quais são os crimes inafiançáveis? Racismo E a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito Coitado Minuto da sua atenção numa prova pode ser fatal Racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático Hoje, pela nova sistemática, até os crimes hediondos De acordo, lógico, com cada caso E os crimes assemelhados aos hediondos, que são crimes de gravíssimo potencial ofensivo Previsto que o artigo 1º da Lei 8.000 e 79,90 são afiançáveis Né, professor? É, sim, senhora É, sim, senhora Muito bem Então, gente, decisão de fiança cabe no recurso de distrito Interferir a requerimento de prisão preventiva Ou revogá-la Também Prisão preventiva, gente É aquela prisão Em que o acusado é preso preventivamente Por conta de quê? Quando há indício da autoria Prova da materialidade Para garantia da ordem pública ou econômica Para conveniência da instrução criminal E para assegurar o cumprimento da pena Do interferimento do pedido de prisão preventiva Ou da decisão que revoga a prisão preventiva Cabe recurso de distrito O professor então quer dizer que se eu entrei com o pedido de prisão preventiva E o juiz interferiu Essa decisão aí É uma decisão Que se amolda a um despacho interlocutório Porque ele decide sobre uma prisão dentro do processo Ele decide sobre um mérito no processo Portanto cabe um recurso de distrito Sim, recurso em sentido distrito Considerar a liberdade provisória Ou relaxar a prisão em flagrante Liberdade provisória Com ou sem fiança É aquela liberdade Que a pessoa tem de responder O processo sem ser preso Essa liberdade pode ser com o pagamento da fiança Ou sem o pagamento da fiança Quando é Que a pessoa se livra solto No direito processual penal brasileiro? Olha a perguntinha Quando é Que a pessoa se livra solto? Como é que significa essa expressão Se livrar solto? É aquela pessoa Que Não precisa pagar a fiança para sair Quando é que isso acontece? Não fica preso também, né? Quando é que isso acontece? Ninguém sabe O dado O luto da sua atenção pode ser fatal Gente, as pessoas se livram solto Livrar solto É uma expressão Que acontece Quando a pessoa praticou um crime Cuja pena Não é superior Há três meses De prisão Ou Quando o luto da pena É só de Cuda Nessas duas hipóteses Ele se livra solto Ele não precisa Pagar a fiança Ele está em liberdade provisória Tá? Quais os requisitos Para a concessão Da liberdade provisória? Simples É só você observar Se ele não foi preso No flagrante delito Se não há Nenhum requisito Para a prisão temporária dele Se não há Nenhum requisito Para que ele seja preso Preventivamente Ele vai responder Em liberdade Quando, por exemplo Ele tem domicílio certo Ele se identificou Ele tem Profissão definida Emprego Domicílio Família constituída Ele não há nenhuma hipótese Em que ele vai fugir Para a não A não aplicação da pena Tá bom? É... Conceder liberdade provisória Eu vou achar Prisão em flagrante Prisão em flagrante Gente Nós falamos ainda pouco Da hipótese De um de vocês Ter um parente Um amigo Preso Ilegalmente Falamos ainda pouco Que vocês podem É... Entrar Com pedido De Um habeas corpus Em favor daquela pessoa Mas vocês também Podem entrar Com pedido de Relaxamento Da prisão De flagrante Todo prisão Ilegal Acabe a Ciclo Mas o que seria O relaxamento Do flagrante de delito? Relaxamento Do flagrante de delito E nós estamos fazendo Algumas revisões Aqui de processo penal Prisão De verdade provisória Relaxamento De prisão Ele se dá Pelo Não cumprimento Das formalidades Legais Do flagrante Ou Pela Pelo não Estado de flagrância Vou explicar Imaginemos Que A pessoa Foi presa Em flagrante E não se deu A nota da culpa A nota de culpa dele Certo? Isso é uma Não formalidade Do flagrante de delito E se não Cumprisse Se nós não cumprimos Todas as formalidades Do flagrante de delito O flagrante pode ser Revogado Não é isso? Revogado Então você entra Com uma revogação Mas eu também Poderia ter uma situação Que a pessoa Foi presa Sem o estado De flagrância Nesse caso O que que acontece? Você pode entrar Com a revogação Do flagrante Não pela ausência De formalidade legal Mas pela ausência Do estado De flagrante Ele não está Praticando o crime Não foi Pego após A prática Do crime E não foi Encontrado Objetos Em circunstâncias Que se presumem Que foi igual Toda a inflação Então não tem Flagrante nenhum Nem o real Nem o presumido Nem nada Ele está Limpo Logo Você entra Com a revogação Do flagrante Beleza? Alright Alright Casos legais ainda Que absorveram o real Nos casos Do artigo 411 Nós já vimos Que foi revogado Pela lei 11 1689-08 Então Eu quero só voltar Aqui gente Tenho o recurso Em sentido Estrito Da pronúncia E Da Desclassificação No júri Estão falando aqui No júri Beleza? O que é Desclassificação? O pessoal foi acusado De uma tentativa De homicídio E o presidente Tribunal do júri Desclassificou Para uma Lesão corporal Grave Tirou Do júri E Classificou Para um crime Da competência Do juiz Singular Dessas duas Decisões Pronúncia Desclassificação Recursos De positivo Estrito Mas eu vou usar Ela são No júri Quando eu tiver A impronúncia E a absolução Sumária Aí olha só No júri Óbvio Cuidado Por que Professor? Porque gente Aqui Pronúncia E desclassificação São decisões Terminativas Recursos De positivo Estrito E pronunciar A absolução Sumária São decisões Definitivas Por que Professor? Porque se Você Tem uma decisão Que considera Que a pessoa Praticou o crime Em legítima defesa Raciocina Se aquela decisão Transitar É julgado O cara Não vai mais Poder ser Responsabilizado Por aquele município Que vai sair Livre E deve solucionar Não é isso? Então A impronúncia Você considerou Que não tem Indício Autorico Prova da materialidade Do crime Do 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 Contra a vida Você tem que pronunciar Chega Como juíza Se eu não recorrer Da boa decisão Acabou Eu não vou mais Responsabilizar Aquele cara Por aquele crime Então São decisões Que terminam Dão fim Acabam Com aquele processo Logo Elas vão Definir A vida dele São decisões Essas duas aqui Definitivas E essas aqui Não Elas não Não acabam Elas A pronúncia Só submete A julgamento E a desclassificação Vai submeter Ele para o outro Jogador Não é isso? Então elas são Terminativas Deu para entender A diferença Entre definitiva E terminativa Cuidado Um minuto Da sua atenção A prova Pode ser fatal Bom Então por isso Que essa absorção Do réu Foi revogada Pela lei Para tirar Da hipótese De cabimento Do recurso Em sentido escrito E colocar Na hipótese De apelação Apelação Beleza? Mas Que julgar Quebrada A fiança O que é do seu valor Já vimos Que todas As decisões Que envolvem A fiança São Da competência Do recurso Em sentido Estrito Que Decretar A prescrição Ou julgar Por Outro modo De extinco A punibilidade Gente Quais são As causas Extintivas Da punibilidade? Não sabem? A morte Do agente É uma causa Extintiva Da punibilidade? É Abolício Crimes É Prescrição É Decadência É Penexão É Perdão É Renúncia É Retratação É Estamos aí Várias causas Extintivas Da punibilidade E o que é A prescrição A prescrição É a Perda Do direito Do Estado De punir Aquela pessoa Em virtude Do recurso De tempo Mesmo Mesmo O homicídio Que é o crime grave Mesmo A situação Mediante Sequestro Mesmo O latrocínio Eles têm Um prazo Para serem punidos Se em 20 anos Não pune Esses crimes Graves O Estado Perde o direito De punir Aquela pessoa É a Prescrição Então Senhores Quando eu Falar em Prescrição Qualquer decisão Olha aqui Que decretar A prescrição Ou julgar Por outro modo Extinta A punibilidade Ela vai Caber O sentido De Tá Mas Como Ela é Uma decisão Definitiva Se você Entrar com a apelação Pelo princípio Da fundibilidade O recurso De apelação Será recebido Como recurso Em sentido Estrito Tá Por quê? Porque se ela Extingue o processo De extinção Da punibilidade Ou pela Prescrição Ela é Aquela decisão Ela é Definitiva Tá certo? Portanto Em tese Caberia a apelação Mas como está Prevista Para o recurso Em sentido Estrito Se você Entrar com a apelação Pelo princípio Da fundibilidade Aquela tua apelação É recebida Como recurso Em sentido Estrito E indeferir o pedido De reconhecimento De prescrição De outra causa Sentível A punibilidade Tanto a que Decretar A extinção Da punibilidade Quanto a que Não decretar Ou não reconhecer A extinção Da punibilidade Caberia Para o sentido Estrito E é lógico Que a decisão Que não reconhece A extinção Da punibilidade Já é uma decisão Reimitativa Porque se ela não reconhecer O processo Segue Ela não é definitiva Aí já se amoldava Melhor Se amoldava melhor O recurso Em sentido Estrito Que concederam Ou negar A ordem De habeas corpus Nós já vimos Que a concessão Ou negação Da ordem De habeas corpus Cabe recurso De ofício O próprio juiz Recorre de sua decisão Mas você pode Recorrer voluntariamente E se você Recorrer voluntariamente Você tem que usar O recurso Em sentido estrito Que conceder negar Revolver a suspensão Condicional da pena Preste atenção Para vocês anotarem aí Gente Anote o seguinte Quando eu falar De qualquer incidente Da execução penal Sucir Livramento condicional Progressão de regime Regressão de regime Computação de penas Detração Remissão Todo e qualquer Instituto de execução Penal Hoje É atacável Através do agravo Em execução Todo recurso De todo instituto De execução penal É atacado Através do agravo Em execução Então Então Quando ele fala Aqui Que conceder Negar ou revogar A suspensão Condicional da pena Suspensão Condicional da pena É o que nós chamamos Um susi Onde é que cabe Susi Gente Olha Estou testando Aqui Não querida O que eu estou Dizendo É que Quando eu tiver Qualquer instituto De execução Penal Eu não uso Recurso em sentido Estrito Eu uso O agravo Em execução O que eu quero Saber de vocês É O A suspensão Condicional da pena O susi É o instituto Da execução Canal Eu não vou usar O recurso Em sentido Estrito Eu vou usar O agravo Em execução Beleza Mas o que eu quero Saber é O que é O susi Gente Estou preocupado Veja Porque eu fiz aqui Algumas perguntinhas Só para testar O conhecimento De vocês Não é de maldade Não É para que você Se pergunte Será que eu tenho Condições de passar Na prova Da UAB Será que eu tenho Condições de passar Num concurso Público Perguntas simples Perguntas fáceis Minha avózinha De 97 anos A gente pega Ela está meia surda Chamar ela de cabeça Para baixo Do lustre Coloca Um lápis Igual a esse Aqui A boca dela Dá umas questões De prova Ela responde Tudo Você vai dizer Ah professor Mas ela era Juíza federal Aposentada Mas ela responde Vocês vão responder Uma O que é o suicídio Não sabem Gente A suspensão Condicional Da pena Como o próprio nome diz É quando É um instituto De Na execução penal Se suspende Se suspende a pena Suspende a execução Da pena Do coordenado Onde a pena Não é superior Há dois anos Dois anos Para baixo Se ele for punido Não vai Ele não vai Cumprir essa pena Desde que No primeiro ano Ele presta Por exemplo Serviço A comunidade Se submeta A uma limitação No final de semana Isso é que é o suicídio Você sabe o que é Sociétário Você sabe o que é Sociumanitário Aí 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 Dificultou ainda mais O que é Societário Societário Gente É aquele Soci concedido Aquelas pessoas Maiores de 70 anos Que foram Condenadas A uma pena Não superior A quatro anos E ele vai Suspender A pena dele No mesmo Os moldes Do outro Suci simples E o que é O suci humanitário Suci humanitário É aquela Suspensão Da pena Que é concedida A pessoas Que tenham Uma doença Grave Essa pessoa Terá sua pena Suspensa Também Dessas decisões Da suspensão Condicional Da pena Cabe Recurso Em Sentido Distrito Não Errado Cabe A grave Execução Porque É um Instituto De execução Penal Cuidado Pegadinhas A prova Vamos lá E concedendo Negar Revogar Livramento Condicional O que é Livramento Condicional Eu expliquei Gente Que o suci Ele é O instituto De execução Penal O livramento Também é um instituto De execução Penal Como é que funciona O livramento Eu disse Eu disse que o suci Gente Em regra Suci Simples A pena Não pode ser Pena Não pode ser Superior A dois anos No suci Especial Que é o suci Etalho Etalho E o Unitário A pena Não pode ser Pena Não Superior A quatro anos Tá Pena Não Superior A quatro anos No livramento Condicional O que é o livramento Condicional É a suspensão Condicional Da pena Suspensão Condicional Da pena É a liberdade Condicional Do acusado Tem várias formas De eu Conceituar Como é que funciona O livramento Primeiro Eu tenho O livramento Quando ele é praticado Por crimes Comunos Os crimes comuns Não sendo acusado Não Reincidente Ele cumpre Um terço Da pena Não é Então Funciona Da seguinte Porta Rapidamente Isso é uma Revisão De penal Ora Eu tenho aqui Vamos supor Ele é Comdenado A nove anos Nove anos O livramento Condicional A pena Tem que ser Superior A pena Superior A dois anos Não é isso? Nove anos É superior A dois? É Então Sendo ele Crime comum E não Reincidente Ele cumpre Um terço Da pena Preso Os três anos Não é isso? E os outros Seis anos Gente Ele cumpre Livramento Condicional Desde preenchido Os requisitos Legais Objetivos Subjetivos Maiores Detalhes Sobre Sussi E livramento Condicional Assista as aulas Do professor Franco Tá? Está aí Vai estar disponível Na internet Em DVD Para vocês Assistirem Revisão Para Perguntar De Prova De OAB Concurso Então você vai lá E vê Bom Aí eu tenho Crime comum Mas ele é Reincidente Nesse caso Ele tem que cumprir Mais da metade Da pena Mais Da metade Da pena Então por exemplo Foi Seis anos Uma pena De dezena Uma pena De seis anos Ele cumpre Seis anos Em um dia Então ele cumpre Três anos Em um dia Aqui Ele fica Atrás das graças Eu vou botar uma gradezinha Aqui Para ele Ele está aqui Atrás das graças Agora eu vou botar Homem Agora eu vou botar Mulher Tá bom? Mulher aqui Aqui também Eu vou botar Ele está atrás das graças O texto Está terminando Aqui atrás das graças Tá bom? Aqui ele está Sobre o livramento condicional E aqui Ele vai cumprir A outra metade Três anos Né? Três anos Sobre o livramento condicional Está livre Está livre Agora preste atenção Se ele for Tiver praticado Crime hediondo Crime hediondo Ou assemelhado Aí ele tem que cumprir Mais de dois terços da pena Mais de dois terços da pena Se ele for Primário E se Ele for Reincidente Mais de Três terços da pena Se ele for Reincidente Tá? Então são essas regrinhas Gente Que você tem que saber Na ponta da língua Senão você não consegue fazer Uma prova de concurso Público Tem que saber Na ponta da linha A ponta da agulha Pum! Respondeu Aciona A memória Arrante A memória Arrante Dá a resposta Da hora E assemelhados Que são Quais são os assemelhados? Tortura Tráfico E terrorismo Tortura Tráfico E terrorismo Isso não é a nossa aula Estou apenas fazendo Uma pequena revisão Bom Então revogar Livramento condicional Livramento condicional Instituto de Execução penal Logo cabe Reagrava e execução Que anula o processo De instrução criminal No todo em parte Se anular a instrução Por Irregularidade Na citação Irregularidade Na ultima Na testemunha Cabe recurso Em sentido estrito Não é execução penal Vamos continuar Que incluir jurado Na lista geral Ou dela Excluir Gente Quando vai se fazer Um júri Se convoca Aquelas pessoas Do banco Da polícia Da justiça Do Da secretaria De educação Da secretaria De sala Aquelas pessoas Do povo Compor A lista De jurados Que vai participar Do júri São sete pessoas Que vão Compor Conselho de sentença Essas pessoas São pessoas comuns Não precisa necessariamente Ser estudante De direito De direito Ora Mas Pode acontecer Que uma dessas pessoas Seja Uma pessoa Inidônica Pessoa de péssimo caráculo E ela está lá na lista Dessa Se isso acontecer Você pode recorrer Para excluir Essa pessoa Da lista Essa exclusão Da lista Dos jurados Ela é feita Por recurso de Constituição Tá Mas Mas Tem muito mais Que delegar a apelação O julgar deserta Hum Professor Quer dizer Que se eu entrar Com recurso De apelação E o juiz Denegar A minha apelação Ou julgar A minha apelação Deserta Porque supostamente Eu não paguei as custas Porque nós já vimos Que não cabe mais Deserção de apelação Para fugador Acusado Eu vou usar O recurso Em sentido estrito Para fazer O que o juiz Mande a minha apelação Para o tribunal É É isso mesmo Você usa O recurso Em sentido estrito Do indeferimento Da apelação Professor E o indeferimento Do recurso Em sentido estrito Hum Se o juiz Indeferir O teu recurso Em sentido estrito Qual recurso Que você usa? Carta Testemunhável Hum Quer dizer Professor Que se ele Indeferir A minha apelação Eu uso o recurso Em sentido estrito Se ele Indeferir O recurso Em sentido estrito Eu uso a Carta Testemunhável Hum Vocês não acertaram Uma Uma sequer Que eu perguntei Nenhuma Não é possível Minha preocupação É grande Vamos lá Vamos continuar O que decidir Sobre a unificação De penas Unificação De penas É um incidente De execução Penal Eu uso o recurso Em sentido estrito Não Eu uso o agrado